Foi anunciada hoje a abertura do Cadastro de Fundos de Direitos da Pessoa Idosa. Este cadastro vai funcionar de forma semelhante ao de fundos dos direitos da criança e do adolescente, que já existe. E que só neste ano registrou mais de 22 milhões de reais em doações. Com a abertura da nova lista, os Fundos de Direitos da Pessoa Idosa, estaduais, municipais e distrital, poderão se registrar junto à Secretaria de Direitos Humanos para receberem doações de pessoas físicas e jurídicas dedutíveis do imposto de renda. Mais informações no site que aparece aí na sua tela.